O que é o câncer de mama? Existem várias doenças que podem afetar a mama, quer doenças benignas, quer malignas, das quais se destaca o câncer de mama. Sabe-se que em Portugal o câncer da mama é o tipo de câncer mais frequente na mulher. Nas últimas décadas têm-se verificado importantes avanços na área do tratamento desta doença, assim como uma ampla implementação de programas de rastreio, o que permite diagnosticar mais casos e em estadios mais precoces. Quanto mais cedo for diagnosticada uma doença, maior a probabilidade de sucesso no seu tratamento. Atualmente, a Unidade Trofa Saúde Amadora dispõe de uma consulta dedicada à patologia da mama, ou seja, uma consulta de cenologia. Esta pode ser agendada sempre que haja queixas relacionadas com a mama ou alguma alteração na ecografia ou na mamografia. As doenças da mama podem surgir em qualquer idade. Cuidar de si começa na prevenção. Uma das formas mais eficazes de proteger a sua saúde é através da consulta da mama de forma regular. Nesta consulta é feita uma avaliação de risco de câncer de mama através da história clínica, dos antecedentes familiares, além do exame objetivo, o que permite definir um plano de vigilância individualizado. Marcar uma consulta da mama é um ato de amor por si mesma. Não espere por sintomas. Cuide-se hoje. Tchau. 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 Abertura